Música Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Programa Vivendo a Palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Busquemos a intercessão de Nossa Mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos para o nosso ato de contrição. Oremos. Mostrai no Senhor a vossa misericórdia. Iluminai os nossos passos e afastai de nós toda inclinação para o mal. Vigiai sobre os nossos pensamentos, palavras e ações. Desviai o vosso olhar de nossos pecados. E apagai todas as nossas transgressões. Amém. Durante toda esta semana, estamos pedindo a graça do entendimento. A exemplo da Virgem Maria, deixemos nossa vida enraizar-se no solo fecundo do entendimento da Palavra de Deus. E assim, colheremos os frutos da santidade. Que nada possa desviar o nosso coração do caminhar com Maria, que nos quer tomar pela mão, conduzindo-nos a Jesus. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de entender a vida em sua profundidade. Envolquemos o Espírito Santo, porque é o momento da Palavra de Deus. É o momento de buscarmos aprofundar no mistério da Sagrada Escritura. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, quem prega no programa é a coordenadora do grupo de oração Retornando à Vida, Ruth Medeiros. Boa noite, caros telespectadores do programa Vivendo a Palavra. É com muita alegria que eu venho nessa noite partilhar a Palavra de Deus com vocês. Meu nome é Ruth, eu participo do acampamento Manaém, sou coordenadora do grupo de oração Retornando à Vida e fui convidada a estar partilhando a Palavra de Deus com vocês nessa noite. E hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito o grande número de seus milagres por terem recusado a arrepender-se. Ai de ti, Corozain! Ai de ti, Betsaida! Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para tiro e para sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor! Adentrando esta palavra, a gente precisa entrar no contexto do que Jesus nos reporta neste Evangelho. Das seis cidades que foram aqui mencionadas, Jesus tinha visitado três delas. Betsaida, Corozain e Cafarnaum. E nessas cidades, Jesus fez prodígios e milagres. Ele pregou o Evangelho, ele mostrou o caminho àquele povo. E aquele povo, ainda assim, se manteve indiferente à palavra de Deus. Aquele povo, como aqui menciona, recusou-se a se arrepender dos teus pecados. E adentrando nesta palavra, trazendo esta palavra para as nossas vidas, Jesus nos convida a refletir. Jesus nos exorta aqui a não sermos indiferentes à palavra dele. Ele nos exorta a ser diferente do povo de Betsaida, do povo de Cafarnaum, do povo de Corozain, que foi indiferente à palavra dele, que não escutou o que ele disse, que deixou que as palavras dele entrassem por um ouvido e saíssem por outro, sem que houvesse conversão. Jesus nos convida hoje a acolher a palavra de Deus. Nós não podemos mais ser cristãos de oba-oba, cristãos que ouvem a palavra de Deus e não mudam de vida. Nós precisamos acolher a palavra de Deus e vivenciá-la diariamente em nossas vidas. Assim como as sementes que são lançadas em um solo, para que elas possam produzir frutos, na nossa vida as palavras de Deus também só produzirão frutos se nós prepararmos o nosso solo, o nosso coração para recebê-las. Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos buscar a Eucaristia, buscar o sacramento da confissão, para que cada palavra que Jesus profetiza em nossa vida, através do nosso irmão, através da Bíblia, através de encontros que frequentamos, através da missa, que essas palavras possam produzir frutos em nossa vida, meu irmão. Decida-se por ser diferente, decida-se por uma conversão diária. Não seja como este povo de Bethsaida, como este povo de Corozain, como este povo de Cafarnaum, que foi indiferente à palavra de Deus. Jesus te convida a assumir o seu processo de conversão, a escutar a palavra dEle e decidir-se ser um cristão diferente. Assumir a caminhada cristã, assumir o teu caminho pela busca da santidade, pela busca da eternidade. Eu te convido, meu irmão, a entregar a sua vida para Jesus e a te pedir que Ele te dê a graça de viver este processo de conversão, de escutar a palavra de Deus e de colocá-la em prática. Uma boa noite, que Deus te abençoe e te dê essa graça de viver a palavra de Deus diariamente. Amém. Agradecemos a Ruth pela sua palavra. Que Deus abençoe, filha. E que o Senhor possa considerar a nós essa luz que só Ele pode dar. A luz que ilumina todo homem para que ele caminhe na verdade e na vida. Que o Senhor nos abençoe. Agora, interagindo com você, querido telespectador, nós queremos que você faça sugestões, envie para nós uma história, faça sua pergunta, envie para o nosso e-mail, Programa Vivendo a Palavra, arroba gmail.com Hoje, responderemos a pergunta da nossa irmã Maria das Dores, lá do setor Pedro do Vico. Ela nos pergunta, quem escreveu o livro dos atos? Maria das Dores. O livro dos atos apóstolos foi escrito por Lucas. São Lucas, aquele seguidor de São Paulo. Portanto, podemos dizer que é uma segunda parte do Evangelho de São Lucas. Nos atos dos apóstolos, ele apresenta a atividade dos apóstolos com uma grande viagem que vai de Jerusalém até Roma. O resumo do livro dos atos está em atos 1.8. Posso adiantar que há quatro pontos importantes nesse livro. O querigma, a catequese, a vida das comunidades e a missão. Interessantíssimo fazer essa leitura, refletir sobre as ações dos primeiros cristãos. Vale a pena aprofundar nesse livro. Rezemos com Santa Isabel de Portugal. Ó Santa Isabel, adornada de milagres na vida e na morte. Vós que, desde o nascimento, fostes privilegiada por Deus pela alegria e paz que concedeste ao vosso pai e avô, que antes eram inimigos. Vós que, desde já, fostes escolhida por Deus como pacificadora de indivíduos, famílias e povos. Rogai por nós. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Vamos à nossa história de hoje. Um casal de um filho e tinha uma vida normal. De repente, o marido perdeu o emprego e a renda da esposa não se tornou suficiente. Eles começaram a passar apertado, teve que abandonar o aluguel. Tinha um carro, saiu nesse carro meio usado. E, com aquele saldo que apurou daquela saída do emprego, deram conta de comprar um pequeno trailer. E conseguiram ali, num campo, desses campings, desses lugares das pessoas acampar, conseguiu colocar o trailer lá. E ficaram ali naquela penúria. Ela indo para o emprego e ele buscando emprego, mas sem conseguir resultado. E com a criança ali, cuidando da criança. Naquela luta, um belo dia, a mãe e o pai debruçando sobre as contas, pelejando como acertar as dívidas, resolver as coisas, pediu para a criança brinca um pouquinho lá fora, filho. Isso era no final da tarde. Brinca um pouquinho lá fora que mamãe e papai vão conversar uns assuntos aqui. E a criança estava brincando. De repente, a mãe escutou pela janela do trailer o gerente do campo e conversando com o filho. E ele já estava ali uns dois, três meses naquele acampamento. E começou a conversar com o filho e fez uma pergunta para o filho. Escuta, para aquele menino de quatro, cinco anos. Filho, você não quer ter uma casa de verdade? Um lar para você morar? Ele olhou para ele e falou assim, olha, o lar nós temos. Tudo perfeito. Só falta uma casa para poder. Só falta uma casa para poder. Mas o lar nosso é perfeito. E tem amor, tem vida, tem saúde. Então, muitas vezes, é o que vale mais. Às vezes, nós temos aí hoje casas, palácios, pessoas que constroem sobrados, moram três, duas pessoas, tem espaço para todo lado, mas não tem o lar, não tem o amor. Esse é o principal. É claro que devemos ter nossa casa, nosso lar, mas sem o amor, quase nada disso tem sentido. Então, que você que não tem a casa, reze para que Deus dê esse espaço, mas você que tem o lar, lute por ele, preserve, como diz o padre Luiz Augusto, reze pela sua família, ore por ela. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente, vigie com Cristo e nosso corpo, repouse em paz. Amém. Legenda Adriana Zanotto